Leva-me além do átrio Dentro do santo lugar Além do altar de bronze Senhor veio te encontrar Passa-me pela multidão Os sacerdotes que te louvam Pois tenho sede de justiça Só aqui posso te encontrar Leva-me ao santo dos santos Lava-me com o sangue do cordeiro Leva-me ao santo dos santos Como braça toque em meus lábios Eis-me aqui Dentro do seu santo templo Além da luz dourar E através do altar de incenso Eu verei a sua luz Tenho sede de te conhecer Para sempre te adorar E toda a minha vida Eu venho te ofertar Leva-me ao santo dos santos Lava-me com o sangue do cordeiro Leva-me ao santo dos santos Leva-me com o sangue do cordeiro Leva-me ao santo dos santos Como braça toque em meus lábios Como braça toque em meus lábios Eis-me aqui Como braça toque em meus lábios Eis-me aqui Leva-me com o sangue do cordeiro Leva-me com o sangue do cordeiro E aí E aí Legenda Adriana Zanotto